11 meses, foi extremamente mimado, sofreu excesso de correções e acabou desenvolvendo um comportamento agressivo. Já atacou 4 membros da família, exceto eu. Gostaria de saber se vocês reabilitam ou tem recomendação de alguém com experiência na cidade de São Paulo. Ele ficou em confinamento por 8 dias, por recomendação da antiga destradora, que hoje nos abandonou e nos disse pra dar o cachorro, pois nunca seremos compatíveis. Hoje voltei a passear com ele, ele tava medroso quando era filhote, tive que fazer algumas correções e ele começou a andar do meu lado. Vi o vídeo da caminhada estruturada e achei que pra ele seria bom, mas tenho dúvidas sobre se devo corrigir quando apresentar medo ou se só me posiciono fisicamente passando segurança pra ele. Desculpa tanto o texto e desde já, muito obrigada. Gustavo, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta, acho que esse é um excelente tema pra gente começar. O que que acontece? Claro que eu gostaria de saber mais informações sobre o seu cachorro, quais são as características dele, você falou que ele tinha bastante medo quando ele era jovem. Aí você soma, ele tinha bastante medo, ô Zul, tudo bem? Eu achei que hoje ninguém ia aparecer, tá tão tarde, obrigada por ter vindo, Zul. Mas enfim, é importante a gente considerar o que que era esse medo que ele tinha na fase filhote e o que que foi feito exatamente com ele. Porque você falou que ele foi muito corrigido. Mas muito corrigido como, né? Então, às vezes, eu falo bastante pra vocês sobre aplicabilidade correta de correções, como a gente corrige os cachorros do jeito certo e como a gente cria um cenário pras coisas darem certo pro cachorro. Ou seja, não adianta a gente se prender nem em um dos dois lados, nem no outro. Ou seja, não é só corrigir o cachorro e também não é só motivar o cachorro. Tem que ter as duas coisas em equilíbrio ao mesmo tempo. Então, é importante a gente considerar esses dois fatores. Eu não sei exatamente o que foi feito com a profissional que te atendeu. E exatamente o que levou ela a dizer pra vocês que o cachorro não era compatível. Muitos profissionais chegam nessa conclusão, às vezes porque imaginam que a rotina que nós, como profissionais adestradores, teríamos com esse cachorro é uma rotina que provavelmente a família não vai dar continuidade, né? E, na maioria das vezes, essa é a realidade, tá, gente? A verdade é, pra nós que somos profissionais, é assim, quando a gente faz o curso, eu até falei isso pra vários profissionais que atenderam o curso, que vieram no curso, na verdade. Que é justamente essa questão. Nós temos uma rotina específica, esse é o nosso trabalho, a gente trabalha com o cachorro, é isso que a gente faz. Então, a gente tem mais tempo pra dedicar pros cachorros. As pessoas normais, vamos dizer assim, são diferentes. As pessoas têm rotina, trabalham, tem outras atividades. Então, eu acho que é importante a gente entender o que cada um de vocês pode fazer com os seus cachorros, tá? Uma coisa importante, legal do que você mencionou é, o cachorro nunca fez nada com você. Então, existe uma relação de respeito, ou pelo menos, talvez, entre você e ele, a coisa flua um pouco melhor, tá? Você falou, e foi ótimo que você mencionou que você saiu pra caminhar com ele esses dias, ele começou a apresentar um pouco de medo, você corrigiu e ele começou a andar do seu lado. Então, eu quero que isso fique bem claro na cabeça de todos vocês, que é o seguinte, eu falo bastante sobre, muitas vezes, a gente corrigir com medo. Depende muito dessa expressão de medo, e muitas vezes as pessoas têm dó de corrigir o medo. Depende do que é a expressão de medo também. Então, por exemplo, isso já aconteceu comigo algumas vezes, eu já aprendi alguns cachorros que tinham medo de sair na rua. Então, tinham medo do ambiente externo, da caminhada lá fora, né? Então, você coloca o cachorro lá fora, na calçada, ele retrai, ou ele trava no chão, ou ele quer ir pra outra direção. Tudo isso é perigoso. Eu corrijo isso sim. Como? Eu corrijo com pulo eletrônica, tá? Essa é a ferramenta que eu gosto, vocês me assistem, vocês sabem disso. Mas, você pode corrigir com a guia. E essa correção, tá? É simplesmente uma pressão. A pressão significa que você vai mostrar pro cachorro que aquela escolha que ele tá fazendo naquele momento é errada. Então, acho que isso se aplica super bem com você, e eu acho que mesmo sem saber você acabou fazendo isso do jeito certo. O resultado foi, o cachorro entendeu que fuga não era uma alternativa naquela hora, e o que ele tinha que fazer com você é vir com você. Então, de cara, você já estabeleceu uma relação de não negociável, de confiança. Porque, ó, eu não vou negociar com você esse seu momento de medo. Eu sei que você tá inseguro, eu sei que não é necessariamente o melhor momento pra você, mas venha comigo. E o cachorro falou, então tá bom, eu vou com você. Então, eu acho que quando a gente fala em correção, de novo, as pessoas tendem a acreditar que correção é aquele momento de crueldade, de violência, não é nada disso. Correção é comunicação, é uma forma de você dizer pro seu cachorro que a escolha que ele tá fazendo naquele momento é errado, tá? Agora, Gustavo, você falou que aconteceu uma sugestão aí de deixar o seu cachorro em confinamento por oito dias. O que é isso, exatamente, que foi sugerido pra você? O que o confinamento é esse? Você deixar o cachorro com um espaço específico, ele ficou isolado das pessoas, exatamente o que que foi? Porque a impressão que eu tive aqui é como se você deixasse o cachorro num canil, por exemplo. Fora do contato das pessoas durante algum tempo. Na verdade, sim. Provavelmente isso não te ajudou em muita coisa. Isso só evitou que o cachorro atacasse as pessoas. Mas quando a gente fala em protocolo de confinamento, tá? Eu quero deixar essa parte bem clara pra vocês. Protocolo de confinamento é você ter um espaço pra que o seu cachorro possa descansar e ficar em paz quando ele não pode ser supervisionado. Isso é protocolo de confinamento. Deixar o cachorro em confinamento durante oito dias é uma outra conversa, tá? Que eu não sei necessariamente o que que essa pessoa te sugeriu e por que ela te sugeriu, mas não é isso que eu faço. Você perguntou sobre alguém que faz reabilitação. Antes disso, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que você tem total capacidade de transformar esse cachorro, tá? Eu tô dizendo que não existem serviços pra isso. Existem, mas eu acho que antes de você pensar em ter alguém pra fazer isso com você, vamos pensar no que você consegue fazer com esse cachorro, tá? Primeiro, compre uma caixa de transporte. Essa é a minha primeira dica pra você, tá? Quando a gente fala em ter o cachorro seguro dentro de casa, a caixa de transporte é um elemento fundamental. É muito importante a gente saber aplicar a caixa de transporte na rotina do cão no dia a dia. Nos momentos que ele não pode ser supervisionado. Quando você vai tomar banho, quando você tá cozinhando, quando você recebe uma visita, quando o pedreiro vai vir na sua casa, ou o encanador, ou quando simplesmente é a hora dele descansar. Principalmente pra cães com histórico de mordida, tá? Vale lembrar aqui que não é estereotipando raças nem nada, mas o Border Collies são cães que são mais sensíveis. Normalmente eles são mais alertas. Por eles não serem geneticamente cães de grande cidade, muitas coisas da cidade grande acabam assustando esses cachorros. Se eles não forem muito bem condicionados quando filhotes, eles acabam ficando esses cachorros eternamente em estado de alerta. Então acabam sendo cachorros difíceis pra muitas pessoas criarem. Existe também o estereótipo de que todos os Border Collies precisam da maior capacidade do mundo de atividade física. Não é necessariamente assim, tá? Eu acho que o Border Collies, como outros cães de trabalho, são cães que precisam ter desafios mentais. O que são desafios mentais? São você dividir o seu dia em sessões de treino, onde você possa constantemente ensinar o seu cachorro coisas diferentes e praticar desafios com ele. Vou dar um exemplo pra você, tá? Então, por exemplo, o que seria interessante? Você tem uma caixa de transporte, primeiro você fazer um bom condicionamento com a focinheira. Cães com histórico de mordida têm que saber usar a focinheira, tá? Isso vai ser pra sua vida, por segurança. Pode ser que nunca mais um episódio desse aconteça, mas dentro de um programa de reabitação é a primeira coisa que ele vai ter que ter é um bom condicionamento com a focinheira. Então, você pode fazer desse condicionamento com a focinheira um exercício em si, que seria o quê? Vitor! Oi, oi! Pode mandar pergunta sim, Vitor. Aproveitando que vocês estão aqui, me digam se o som tá bom pra vocês, tá? Porque eu tô usando um microfone diferente dessa vez, queria só ter certeza se vocês estão conseguindo me ouvir. Catiane, querida, tudo bem? Mas vamos lá, voltando pro caso do Gustavo. Faça do condicionamento com a focinheira um exercício interessante pra ele. Eu tenho um vídeo legal aqui no YouTube com o Joey, que é um cachorro mais velho, com histórico de mordida também, a gente fez. Na verdade, eu nem fiz, eu pedi pra ela fazer. E eu filmei pra vocês verem. Essa introdução da ideia da focinheira com coisas que o cachorro gosta muito. No caso do Joey, a gente usou o peito de peru, pra outros cães, pra gente ser pedaço de queijo, que o cachorro gosta muito. Eu quero que o cachorro aprenda essa mecânica. Ele colocar a focinheira e tirar, colocar e tirar, depois colocar a parte de trás e fechar, e abrir e fechar, e assim vai. Então, seria interessante você ter habilidade de corrigir o seu cachorro nos momentos que você precisa. Você falou que conseguiu corrigir ele na guia. Ótimo. Se o equipamento que você tá usando funciona, maravilha. Se você quiser fazer um upgrade legal e pensar no equipamento que vai te dar um pouco mais de poder de intervenção, considere a ProColor, considere a E-Color. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada depois, tá? Mas, enfim. Valeu, Vitor. Obrigada por confirmar o assunto, tá? O que você vai fazer ao longo do dia? O cachorro vai dormir na caixa de transporte. Lembre, parênteses, tá? Caixa de transporte no ambiente ventilado, tá, gente? Tranquilo. Aqui em casa, a caixa de transporte fica nesse ambiente que tem ar-condicionado. Quem não tem ar-condicionado, põe o ventilador. Tenha certeza que o ambiente tá fresco pro cachorro, com cães sem ter muito calor, tá? Considerando o borde, tem bastante peso. Mas, enfim. O cachorro vai dormir na caixa de transporte. Todos os dias você vai dividir seu dia em atividades pra esse cachorro, tá? Importantíssimo. Comece a praticar o exercício do place. A coisa do isolamento que foi sugerida pra você, na minha opinião, não te ajudou em nada. Por quê? Você simplesmente tirou o cachorro do ambiente. Quando, na verdade, ele vive com você. Então, é muito importante a gente ser realista no processo de reconstrução, reabilitação, como você queria chamar. É o tipo da situação onde a gente tem que pensar como é que eu vou fazer pra trazer esse cachorro pra viver de volta comigo. Ele tem que viver na sua casa. Ele não vai viver em isolamento. Então, você tem que começar a introduzir pra ele um novo formato de estar com pessoas. Você falou que ele foi muito mimado no início. Então, é normal os cães que são muito mimados terem acesso a casa todo o tempo inteiro, ter liberdade de movimentação, de ir e vir, subir e descer, fazer o que quiser dentro de casa o tempo todo. Esse é um erro comum que muita gente comete. Mas, considerando que você tem um cachorro pré-disposto à mordida por alguma razão ou por outra no seu histórico mais a fundo, mas ele acabou mordendo algumas pessoas. Então, você vai tirar dele agora toda essa liberdade que foi entregue pra ele de graça, via mimos, e você vai começar a trazer pra ele uma vida mais bem estruturada. Então, quando a gente fala de rotina estruturada, caminhada estruturada, tudo isso quer dizer o quê? É uma vida organizada. É uma vida com roteiro, com regras. Então, o roteiro é, nós acordamos de manhã às sete horas, às seis e meia, às oito horas, seja lá o horário que você acordar, você vai tirar o cachorro, imediatamente, guia, tira o cachorro da caixa, vamos levar ele pra ir no banheiro, vê se ele precisa fazer xixi, cocô, tomar uma água, e vamos sair pra caminhada. Borders são cães com boa disposição física, então faça uma caminhada longa, legal com ele, massa, aproveite esse período pra passar as regras da caminhada. Então, a caminhada não é só um passeio deliberado, principalmente pra um cão que tá reaprendendo as coisas. Ele vai ter que aprender ao longo da caminhada, vencer os medos dele, porque vocês falaram que ele é um cachorro medroso, e ele também vai ter que aprender a respeitar você, a priorizar você ao longo dessa caminhada. Então, você vai usar a pressão da guia, se esse é o equipamento que você tem, use a pressão da guia, faça a pressão, posicione ele em lugar certo, e não permita explosões. Você não falou nada sobre ele ser reativo com outros cachorros na rua, nem nada disso, mas, vamos supor que essa situação exista, ou que ele fique alerta com alguma coisa, não espere ele explodir. Preste atenção no momento que ele sair desse modo aqui, e for pra... Esse é o momento de corrigir. É não, e volta pra você, tá? Conduz a sua caminhada super bem assim, permite os momentos onde ele vai fazer xixi, cocô, no banheiro e tal, que voltou pra casa, deixa ele beber água, pode colocar ele pra descansar de novo, mais um tempo. Você tem duas opções na volta, uma coisa que eu gosto de fazer na volta da caminhada é, ao invés de as pessoas chegarem em casa e imediatamente tirar a guia do cachorro, deixar ele fazer o que ele quiser, pegue ele com a guia ainda, coloque ele do seu lado, sente na sua sala, na sua casa, pegue um copo d'água, você bebeu um suco, alguma coisa, ele já bebeu água, ótimo, sente com ele, e deixa ele relaxar durante meia hora com você na guia. Você vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você vai estar restringindo a liberdade dele, você vai estar dando oportunidade pra ele de estar dentro do ambiente da sua casa, com restrição, com calma e tranquilidade. A guia nessa hora vai servir pra quê? Ó, você vai eliminar essa coisa da excitação na guia, do tirar e botar a guia, porque muitos cachorros são assim, chegam no passeio, até mais calmos, né? Assim que você tira a guia, o cachorro fica, ah, todo agitado. Então, você não quer isso. E você vai continuar, você vai continuar no seu gráfico, ou seja, ó, durante a caminhada inteira, eu te apresentei uma série de regras. Quando a gente voltar, também tem essas regras, que são o quê? Você relaxa. Então, ele relaxou durante meia hora com você, você tá treinando sem querer o place, tá? Que é o cachorro deitado do seu lado, enquanto você tá em casa. Você vai começar a perceber se ele fica desconfortável ou não nessa situação. Regra primordial pra tudo isso que eu falei pra você agora, tá? Durante a caminhada, dentro de casa, em qualquer outro lugar que você estiver com ele, advogue por ele, tá? Talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais esse cachorro mordeu outras pessoas. Eu tô supondo, porque eu não sei o histórico inteiro, mas muitos desses cães mordem pessoas, por quê? Porque a aproximação acontece de forma deliberada e não convidada. São muitos desses cachorros que acabam andando na rua e alguém vem e põe a mão, ou, ai, que bonitinho, deixou pegar, ou estão dentro de casa quieto se alguém quer abraçar. Acabou tudo isso. Esqueça isso, tá? Coloque o seu cachorro pra estar numa situação onde ele pode literalmente confiar em você. Não é papel de ninguém vir fazer farra com ele, nem carinho dele, nada. Ele precisa aprender a existir ao redor de tudo isso. E as pessoas precisam fazer o mesmo. Então, você vai ter um exercício aí entre você e seus familiares. Não sei quantas pessoas vivem com você, mas é seu papel deixar claro pras pessoas, ó, a partir de agora, não quero você ir mexendo com ele, não quero você ir passando a mão dele, nada disso. Eu quero que vocês simplesmente relaxem, estejam aqui, façam de conta que ele não tá aqui. Eu lido com ele. Relaxou meia hora, veja se ele precisa fazer existir de novo, se ele precisa beber água, e põe ele na caixa de transporte por mais uma hora. Eu não sei qual a rotina do seu dia, tá? Não sei se você tá de férias agora ou não, se você tem mais tempo ou não. Mas a intenção é você dividir esse dia. Pode deixar ele descansar mais uma, duas horas na caixa de transporte, depois pega ele de novo, vamos começar a fazer exercícios, tá? Se ele passou por um adestramento prévio, provavelmente ele tem alguma noção de obediência. Pratique esses exercícios que ele já sabe ao longo do dia. Então, você pode pegar a parte do almoço, que seria uma refeição dele, pega essa parte do almoço e começa a trabalhar o que ele sabe. Sempre na via. Muitos profissionais trabalham com cães soltos. Eu não recomendo isso. Principalmente no caso com o seu. Você pode e deve evitar que o cachorro perca a atenção em você, que desista do exercício, que saia, que vai pro outro lado e acabou. Isso acontece com muita frequência. As pessoas falam Ah, meu cachorro começou bem, depois ele não tava mais afim. Claro que a sua sessão não precisa ser tão longa, mas precisa ser uma sessão de engajamento. E até você ter a total atenção do seu cachorro, é importante você ter a guia pra restringir essa movimentação dele. Então, mantenha ele ali na guia com você. Lembre-se, tá num processo de reconstrução. A última coisa que esse cachorro precisa ter é liberdade de escolha. Ele precisa agora aprender o beabá todo junto com você. Então, você vai dividir o dia, vai fazer a sessão de treino, depois você põe ele de novo na caixa pra ele descansar, ou desce mais uma vez, faz uma, mais duas caminhadas e vai repetindo o ciclo. O processo de reabilitação, ou de reconstrução, ou se o cachorro vai pra casa de um amestradão, ou de um profissional de comportamento, o que ele mais vai fazer é repetição, tá? Eu tô com uma cachorra aqui em casa, amativa, e tá aqui desde o dia 25, então tem o quê? Uns sete, oito dias que ela tá aqui. A vida dela é uma repetição aqui. Todo dia a mesma coisa. A gente repete, eu mudo o quê? Porque ela tá na minha casa, e esse não é necessariamente o meu trabalho específico, então eu só tenho ela de diferente aqui, eu incorporei ela na minha vida, no meu roteiro. Então eu levo ela todo dia pra um lugar diferente, são lugares onde eu vou normalmente. Mas são situações onde você vai expondo o cachorro e vai provando aos poucos que o que você pratica dentro de casa funciona lá fora. Então é mais ou menos isso, tá? Agora, o grande teste pra você vai ser a sua habilidade de intervir. E por que eu falo da coluna eletrônica nessas horas? Porque a longo prazo, você drena muito de você e você tá sempre com a guia no cachorro. A coluna eletrônica, ela te proporciona o quê? Uma vez que você tem uma boa base com a guia, porque no início a gente usa a coluna eletrônica com a guia também, uma vez que você tem essa boa base com a guia, amanhã você pode não ter mais a guia. Mesmo dentro de casa, você tem a coluna eletrônica pra um cachorro que tá na sua casa. E você sentiu que é o momento de chamar ele de volta, chama ele de volta no recall com a coluna eletrônica. Então, eu faço isso bastante aqui. A Matilde já tá mais ou menos nesse estado. Então ela já fica solta aqui em casa, mas ela tá sempre com a coluna eletrônica. Vocês podem ver nos vídeos, é bem difícil ela tá sem. Por quê? Porque ela é uma cachorra bem mais nova que os meus, ela não é uma cachorra agressiva nem nada, mas é uma cachorra impulsiva, gosta de morder as coisas, gosta de mordiscar e procurar confusão. Então, agora ela já entende totalmente o que é a coluna eletrônica e ela já sabe. Se eu chamar ela de volta, ela vem e pronto. Então, você vai passar por essas etapas. Então, não pra te dar um livro inteiro de instrução, mas eu acho que você pode começar por aí. Por que eu tô te falando isso? Você pode investir num profissional que vai trabalhar a reabrigação do seu cachorro? Pode. Mas a realidade é, ele vai voltar pra você. E mesmo que você tenha um excelente feedback de um profissional junto com você, você vai ter que fazer tudo isso que eu te falei de qualquer maneira. Então, eu, Raquel, te dou essa sugestão. Tente você fazer. Eu sempre falo isso, tem mais do que informação suficiente hoje na internet, entre cursos online, streaming e vídeo, material de graça, tem de tudo pra você começar a pôr a mão na massa, tá? Claro, se você se vê numa situação onde sua habilidade é muito pequena, você não conseguiu explorar um pouco mais, chame o profissional. Mas, meu conselho é comece por aí, tá? Ô, minha gente, vamos lá. Vitor tinha mandado aqui uma pergunta, espero que te ajude, tá, Gustavo? Se você tiver dúvida, fala pra mim que a gente, se quiser passar mais dados sobre o seu caso, me avisa que a gente vai explorando um pouco mais. Vitor disse, tô com meu Blue Hero há sete meses. Ele tem nove meses agora, desde os 60 dias que eu tenho treinado ele diariamente, a partir dos seis meses introduzi a Prone Color e agora pretendo entrar com a E-Colo. Tenho tido muito resultado com a Prone Color, ele não explode mais, porém quando é excitado com a presença de estilos muito fortes, como o cães latindo atrás de uma grave, ele ainda se mostra bastante nervoso, mantendo uma postura agressiva pelos olhissados e perde a concentração quebrando o Luiz Leishio e chorando muito. Parece que ele sabe que se latir e ir pra cima ele vai ser corrigido. Devo corrigir esse tipo de comportamento? E quando as correções de obediência, por exemplo, quando ele tá num deito longo, se levanta ou não se senta na primeira vez, eu peço a correção. Deve ser severa? Lembrando que ele fez esse exercício há meses e sabe o que eu tô pedindo, mas é bem cabeçadura. Vitor, é o seguinte, ótimo que você começou com uma ferramenta bacana, maravilha que você teve alto progresso com a Prone Color, mas o seu exemplo é o típico exemplo do porquê eu trabalho com as duas ferramentas juntas, tá? Eu gosto de usar a Prone Color pra mais direção, mas nesses momentos de correção mais efetiva, eu prefiro a E-Color, porque eu acho que ele é uma correção mais cirúrgica, naquele momento certo, você pode ajustar o nível do jeito certo. Então, no seu caso, por exemplo, quando ele tem essas explosões, quando você vê que ele sai um pouco do eixo dele e vê um outro cachorro atrás do portão, ótimo que ele entende, ele sabe que se ele passar daquele limite, ele vai ser corrigido. Você tem duas opções, tá? Você pode tentar se antecipar um pouco e corrigir ele um pouquinho antes. Lembre de duas coisas. Se você estiver numa rua onde tem muito cachorro atrás do portão, não se coloque na obrigação de literalmente passar do lado. Você pode criar um pouco mais de espaço, não tem problema nenhum você estar advogando pelo seu cachorro. Porém, a regra é, eu não quero que você olhe na direção do portão. Então, aí vai, o que vai valer aí? A sua habilidade de observar o seu cachorro nessa hora, no momento que ele virar o rosto, pá, você já pode dar uma correção na guia mesmo, tá? Agora, se você tiver a e-color, se você investir na e-color, esse vai ser o momento de a e-color fazer toda a diferença pra você. Porque você não vai precisar fazer essa correção na guia, literalmente na guia na plan-color. Você vai ter que só apertar o botão e tchum, acabou, entendeu? Eu gosto desse combo por conta disso. Porque esses são os momentos mais precisos onde a cura eletrônica faz toda a diferença. E, ó, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas cada cachorro é diferente, né? A Matilde tá no 1, tá? E aqui as minhas cachorras no 6. Então, às vezes, depende muito do ambiente. Pras minhas cachorras em lugares diferentes, assim, principalmente a Lúcia, dependendo da situação, pode ser que eu suba mais ou menos. A Matilde pode ser que eu suba mais ou menos. Mas, assim, essa habilidade, essa diversidade de níveis diferentes que a cura eletrônica te dá são mais fáceis de serem aplicadas no dia a dia pra uma pessoa normal no que você sabia a intensidade da correção na proncola, tá? Eu não quero que você passe do limite com a proncola. E é ótimo que ele entende mais ou menos. Então, você até mencionou que ele dá uma choramingada porque ele sabe que se ele passar do limite você vai corrigir. Você pode corrigir, mas o que eu acho é se ele já está num momento de mais adrenalina, provavelmente ele não vai sentir tanto assim. Ele vai sentir, mas ele já tá adrenalizado. Então, eu sempre falo, vamos antecipar. preste atenção nos micro sinais. Então, quando eu começo a treinar o cachorro com essas ferramentas eu falei, eu não quero que ele olhe pro lado. Eu quero que ele ande comigo. Olhou pro lado, olhou pra uma pessoa, não. Por quê? Porque eu prezo as correções mais leves. Eu quero que o meu sinal, que a minha pressão seja o mais leve possível e que o cachorro entenda. Opa! Tá bom, então eu não vou olhar mais. Porque eu quero que ele nessa primeira fase de introdução ele já entenda que é não negociável estar do meu lado e ignorar o resto do mundo. Isso é não negociável. Então, respondendo a sua pergunta você pode você pode corrigir sim, tá? Mas preste atenção se você investir na coluna eletrônica você resolve isso em dois, três dias. É muito mais fácil, tá? O que mais você tinha me perguntado? É, você falou se podia corrigir eu acho que deve corrigir mas enfim. se você investir na coluna eletrônica melhor se você não investir e ficar só na frontcola tente se antecipar o máximo possível observe mais ele sempre desde os momentos onde essa coisa toda começa a acontecer que às vezes é simplesmente uma virada de costura é o rosto virando pra lá é o olho mudando é a orelha mudando aí você já não tá? O que mais? 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 Oi Raquel, boa noite parabéns pelo canal gostei muito dos seus vídeos obrigada Helder que bom Sou, sou disse querida como fazer minha pra minha mina que está fazendo os passeios há dois meses não puxando a guia da Canove devo tentar o peitoral de puxão ela não se importa com a pressão da guia no pescoço acho até que vê como desafio Sou, é o seguinte o que eu faria no seu lugar, tá? Muitos cachorros a guia da Canove hoje em dia eu só uso ela pra passeio quando o cachorro é muito pequeno tá? Muito pequeno mesmo primeiro porque eu acho que a pegada dela ela acaba sendo muito lisa escorregadia e pra alguns cachorros ela não tem esse efeito né? o que você acabou de falar o que acontece com ela acontece com muitos outros cães minha sugestão pra você é considere a Pront-Cobb de verdade, tá? se ela for muito pequenininha se ela pesar até 10kg você pode comprar 2.25mm se tirar alguns lintes que é o que eu faço aqui a Lúcia pesa 9kg e usa essa então eu tirei acho uns 3 lintes pra ela e serviu se ela for menor do que 10kg você tem uma micro-proncola não é da Homespring mas também é boa serve como alternativa pra canos menorzinhos e ela tem um piquitiquinha por quê? porque vai ficar mais fácil pra você intervir, tá? agora trabalhe de verdade a noção de pressão da guia porque tem dois motivos pelos quais alguns cachorros não respondem bem a correção da guia unificada um deles é porque a introdução da ideia de pressão não foi feita com tanta clareza e segundo porque o cachorro acabou fazendo a pressão contrária tantas vezes ser uma resposta adequada que ele desensibilizou ou seja, ele não sente mais nada na colega mas sente fazer isso, tá? o que você pode fazer com ela de novo é se você não puder investir em nenhum outro equipamento só isso que você tiver na mão trabalhe um pouquinho com ela dentro de casa com essa noção de pressão o que você vai fazer? você vai ter ela na guia dentro de casa e aí você se ela tiver muita vontade de comer alguma coisa assim você pode criar distrações ou seja, você pega um grãozinho de ração e joga lá você tem ela na guia deixa ela ir até o final da guia e pegar o grãozinho de ração assim que ela pegar você faz pressão e fala vem e posiciona ela do seu lado assim que você posicionar ela do seu lado você vai dar outro grãozinho de ração e vai fazendo essas repetições lógico que no mundo real lá fora vão ter milhões de outras distrações mas isso é só pra você ter uma ideia pra ela ter uma noção do que fazer com você na guia tá? mas via de regra eu gosto bem mais da Ploncola tá? então se ela for menor menor do que 10 do que 10 quilos do que 8, 10 quilos você se quiser manda um e-mail pra mim eu te dou um link da Micro Ploncola não é da Hans Prieger mas serve também tá? alternativa legal pra você é quem mais? quem mais te mandado? Arachno Hobby boa noite boa noite querida então você falou quais dicas você dá pra quem quer começar a trabalhar como dog walker ótima pergunta você quer começar a trabalhar como dog walker eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procure um dog walker na sua cidade alguém que você aprecie o trabalho que você goste bastante e pergunte pra ele se você pode acompanhar o trabalho dele por dois ou três dias de graça fala assim ó eu quero diga a hora que você começa eu venho só vou te observar tudo bem? esse trabalho é muito manual tá? é muito é muito de você estar no ambiente científico o trabalho de dog walker pra muita gente parece uma coisa simples ah maravilha se eu vou passear com cachorro mas não é bem assim tá? eu posso falar por uma visão de dentro que muitas pessoas que tem cães com alguns problemas que não necessariamente são problemas sutis optam pelo dog walker porque são cães que às vezes não são aceitos em creches não são aceitos em hotéis tem problemas pra socializar são cães um pouco mais difíceis alguns cães um pouco mais animados claro com todas as exceções aí então por exemplo você vai ter que entender como você vai ter a sua relação com cada um dos seus clientes como você vai apresentar o seu trabalho como você vai chegar na casa e buscar esse cachorro esquecendo todo o lado de negócio que é importante que é uma coisa que você tem que procurar também mas no contexto geral no dia a dia de caminhar com o cachorro vale a sua habilidade de lidar com cães tá? você vai ter que lidar com cachorros diferentes cães super agitados cães mais medrosos cães que às vezes são antissociais cães que às vezes são possessivos com os donos enfim tem mil nuances aí da história então pra você começar há muito tempo atrás eu vi um vídeo de uma mina que falou justamente isso achei muito legal ela falou sinta na pele o que é esse trabalho porque a gente às vezes cria um estereótipo meio fantasioso dessas profissões eu não tô dizendo que é uma profissão ruim só tô dizendo que ela exige muito de você fisicamente você precisa ter uma excelente habilidade com pessoas porque você agora vai ser dono de um negócio então você tem que saber apresentar seu trabalho divulgar seu trabalho saber vender o seu trabalho para os seus clientes certos e fazer um bom trabalho então arrume alguém que você goste bastante e fique em contato com essa pessoa fale olha eu tô super interessado nessa profissão tô começando agora eu gostaria de acompanhar o seu trabalho por um, dois ou três dias é possível se é possível e quais são as suas condições eu posso te encontrar no lugar que você quiser eu só vou observar pode ser eu acho que é a melhor maneira de você começar tá mas o trabalho de dog walker pra muita gente parece ser muito fácil mas não é tá coisa de caminhar com dois, três cães juntos na rua a segurança dos cães você considerar a saúde as alimentações de cada cachorro como você conduz uma caminhada com cães que nunca se viram tudo isso são perguntas que você tem que fazer e observando vai ser mais fácil você entender você vai começar a observabilidade de cada um desses profissionais ou desse profissional que você gostar e ao longo do dia vai perguntando eu acho que não tem aprendizado melhor do que você tá ali no dia a dia vendo pra crer e fazendo junto com a pessoa que faz aquilo todo dia que essa pessoa vai poder te passar mais ou menos como a dinâmica funciona Vitor falou sou veterinária acho que a parte de comportamento faz muita falta em nossa hora olha Vitor eu também acho sabia na verdade há dez anos atrás quando eu peguei o Zico eu conversava eu converso ainda bastante com muitos veterinários e ao longo da minha história com ele principalmente que teve problemas de saúde graves quando ele era muito jovem então ele tem disfunção hormonal ele teve vários problemas ele teve que ser acompanhado por endócrino foi internado várias vezes enfim existe uma diferença grande no lado de saúde eu não sei mais ou menos como é o currículo de vocês mas eu acho que faltam várias coisas a parte comportamental às vezes eu vejo eu atendo alguns clientes que às vezes me falam sobre algumas recomendações que o veterinário dá aqui e eu falo eu acho que não faz muito sentido isso mas eu acho que seria legal sim seria legal que essas duas coisas casassem que quem cuida da parte de saúde também pudesse entender um pouco mais do lado comportamental tem milhões de mitos milhões de histórias às vezes os veterinários acabam eu sei que é de bom coração mas acabam dando alguns conselhos que não são tão legais enfim a coisa começa a embolar um pouco eu acho que seria legal se todo mundo andasse de mão de dadas mas às vezes tem muita briga também tem muita briga dos dois lados na verdade qualquer categoria de trabalho tem isso as pessoas acabam as pessoas acabam não se unindo então as classes acabam às vezes se bicando um pouco então tem alguns veterinários que não gostam disso daquilo que falam mal disso daquilo às vezes algumas pessoas que trabalham com treinamento falam mal de alguns veterinários enfim é aquele tumulto que a gente sabe que acontece às vezes nessas situações mas seria ótimo se todo mundo desce as mãos então graças a Deus tem alguns veterinários parceiros pessoas que eu gosto muito já conheço há bastante tempo então a gente consegue trabalhar junto mas eu acho que é uma questão de todo mundo saber apresentar sua proposta de trabalho e saber falar das suas limitações eu sempre falo com as pessoas eu não sou veterinária se me fizer perguntas sobre saúde eu vou te falar para você procurar o seu veterinário que ele com certeza sabe mais do que eu Su disse Obrigada Raquel adoro seu trabalho ainda tem 5 meses e 4 quilos Ah Su então maravilha você pode optar tem guias unificadas diferentes eu uso um aqui que eu comprei fora é importado eu sei que é complicado a gente importar as coisas porque a taxa de importação é super alta mas eu gosto muito dela ela é mais redondinha ela é mais comprida e eu acho que a pegada dela é melhor se você quiser depois manda um e-mail para mim no contato eu vou te mandar uns links com esses modelos eu te mando um link também da Micro da Micro que é a minha alternativa para você também porque 4 quilos é meio pequititiquinha então pode ser uma alternativa boa para você eu indico bastante para o pessoal que tem cachorro muito pequititiquinha e ter mais dificuldade em controlar porque o problema dessa Easy Walk eu não recomendo a Easy Walk mas se alguém usa e dá certo ótimo o problema que eu vejo na Easy Walk é que se tem um cachorro seja a Easy Walk ou aquela que eles colocam aqui na frente como se fosse aquela coisa de cavalo eu sempre esqueço o nome da crioula eu acho que você não tem tanta habilidade de controle depende muito você requer mais a habilidade da pessoa em si de manusear o equipamento eu não acho que é tão fácil para o público de forma geral por incrível que pareça a Pompolar é a mais fácil de todas na minha opinião mas quem usar se der certo ótimo Vitor disse em breve pretendo participar de um workshop vem assim Vitor é super legal esse ano aliás eu estou até organizando um calendário maior de cursos além do intensivo que a gente vai ter o intensivo em março na verdade vai ser uma edição a gente vai ser fazendo o carnaval uma edição e eu vou fazer o seminário de coluna eletrônica em fevereiro e depois disso eu quero montar um seminário legal só falando de problemas de comportamento então vai ser um seminário bem voltado para o público em geral para as pessoas que tem cães e talvez sejam dois ou três dias eu estou vendo ainda o conteúdo como é que a gente vai dividir mas eu acho que é uma oportunidade bacana eu acho que seria legal a gente falar mais claramente sobre essas questões comportamentais eu vejo todo dia a gente vê todo dia na rua essas coisas esses últimos três dias eu tenho ido caminhar com ela no shopping que eu moro bem aqui duas, três, quatro do shopping porque está muito quente e eu não sou uma pessoa de ir para shopping não é o meu programa favorito mas eu meio que usei a criatividade para fazer isso por causa do clima mesmo está seco aqui em São Paulo está super quente os cachorros insuportáveis o ar-condicionado daqui para elas está ligado o dia inteiro mês que vem minha conta vai vir uma beleza mas é mais para o bem delas mesmo então quando os shoppings agora todos os shoppings tem vocês podem pelo menos aqui em São Paulo agora qualquer shopping você pode levar cachorro e quando eu vou com elas no shopping o que me impressiona é assim as pessoas ficam mais impressionadas de verem cachorros comportados do que o contrário então ficou tão comum os cachorros não serem comportados que o inverso acaba ficando nossa que estranho sabe os cachorros não estão fazendo nada estão quietos aqui e eu acho que a gente pode e deve mudar essa visão não é bonitinho ver os cachorros agitados na rua não é bonitinho ver esses cachorros pequenos vindo para avançar em cima de você essas coisas não são legais e eu acho que a postura das pessoas nessa hora também é um pouco diferente então às vezes todo mundo acaba de uma forma ou de outra achando bonitinho eu no shopping mesmo eu fui hoje e eu vi dois cachorros pequenininhos dois ou três e eu estava passando com elas e a pessoa estava com o cachorro no peitoralzinho ele veio justamente na nossa direção e eu todo mundo ri sabe? não é para rir não é legal estão faltando elementos na educação desse cachorro então não basta por isso que eu acho que a gente às vezes sofre tanto com essas questões de legislação pode ou não pode porque você abre um um precedente para você poder levar o seu cachorro em qualquer lugar e de repente você vai com o seu cachorro no shopping e as pessoas não tem controle sobre os animais é complicado isso então eu acho que a gente precisa a gente precisa conscientizar melhor as pessoas e se conscientizar também eu acho que é se policiar no dia a dia para as coisas que a gente acaba apreciando sem querer ou às vezes de uma forma diplomática hoje mesmo eu tive um exemplo inverso eu fui com elas num restaurante tinha um pessoal sentado na mesa do lado com um bígol super confortável também quietinho calmo numa boa e o mais engraçado foi normalmente quando eu vou nesse restaurante com elas sempre tem alguém que ia pegar nelas e dessa vez essa mesa do lado estava com um cachorro super tranquilo e foi a primeira vez que ninguém fez ai que lindo deixou ir até lá não então acaba sendo um ponto incomum quem tem cachorro bem comportado está acostumado a sair com os cachorros e não necessariamente busca essa interação então eles ficaram uma boa ali deitados olharam a Matilde e uma bígol também ah que bígol tchau ninguém viu na minha mesa ninguém viu falar comigo nada elas ficaram quietas ele ficou quieto foi maravilhoso então imagina como seria maravilhoso se todos os lugares fossem assim se a gente pudesse levar os cachorros para vários lugares e essa situação fosse o normal seria muito mais fácil da gente viver com os cachorros assim no dia a dia pelo menos é assim que eu vejo então enfim eu acho que seria uma oportunidade legal para a gente em cursos em seminários enfim juntar essas profissões todas que envolvem cachorros para a gente começar a falar mais abertamente sobre o processo de educação buscando mas vamos lá gente vou responder mais umas duas perguntas aqui que estão nos comentários a Lorena tinha mandado um comentário aqui no youtube falando meu cachorro era muito agitado e ficou dois dias com a cachorrinha ele deixou de me dar atenção e dava somente a ela mas depois que ela foi embora ele ficou triste isso é bom ou ruim essa pergunta é legal Lorena querida obrigada por deixarem seu comentário tá vamos lá na sua própria pergunta existem alguns problemas já você falou que o seu cachorro era bem mais agitado e só te dava atenção aí você ele ficou alguns dias com outra cachorra ele simplesmente fez o que? tudo que ele fazia em relação a você ele passou a fazer com essa segunda cachorra ou seja ele transformou ele direcionou toda a atenção dele todo o engajamento toda a situação dele para a outra cachorra a outra cachorra foi embora aí você falou que ele ficou triste tem várias interpretações em relação a isso eu não acho que o cachorro fica triste o cachorro perdeu o que? ele perdeu um outro animal da mesma espécie e a interação que ele tinha com aquele outro animal porém tem várias camadas nessa equação primeiro eu acho que quem está mais incomodada com essa situação é você porque você deixou esse comentário num vídeo que eu postei há bastante tempo atrás falando como tem cães mais carros dentro de casa e eu falo justamente nesse vídeo sobre esse ponto essa coisa da gente querer ter cães mais carros dentro de casa mas a gente está constantemente interagindo com o cachorro pegando o cachorro conversando com o cachorro deixando o cachorro seguir a gente até o banheiro e assim vai e eu falo justamente que essas são práticas que a gente não deve fazer principalmente se a gente quer viver com o cachorro mais carros em casa agora por alguma razão o seu cachorro ficou mais entretido ou a interação dele ficou mais sendo com a outra cachorra e eu acho que agora é você que está sentindo falta justamente dos possíveis problemas que o seu cachorro tinha antes e isso é normal eu atendo o cliente eu vejo isso acontecer direto eu até fiz uma postagem um tempo atrás acho que no final do ano sobre isso no Instagram da Mblog eu acho às vezes a gente atende as pessoas e as pessoas tem milhões de problemas com o cachorro e o cachorro é agitado e é isso e aquilo e aí de repente você faz uma coisa simples que é vamos introduzir exercícios do place para o cachorro aí o cachorro deita e fica com aquela cara assim aí a pessoa só o cachorro está triste dentro do meio dele mais um mês e na verdade nada disso você quer ver a mudança você quer a mudança na sua mente mas quando ela acontece aquilo ali acaba tendo um impacto direto em você isso é o mais comum do que vocês imaginam que acontece muitas vezes eu atendo bastante gente assim às vezes a pessoa super empolgada pega o cachorro e às vezes mesmo o cachorro fazendo todo aquele tumulto aquilo irrita mas quando aquilo ali vai embora é como se a pessoa não soubesse viver com o cachorro bem comportado é quase que uma analogia com o que eu acabei de falar em relação a situação no shopping a gente está tão acostumado a ver cachorro agitado latindo indo de um lado para o outro agoniado que quando o cachorro está comportado a gente quase que não sabe como reagir e no dia a dia nos atendimentos do dia a dia isso é super comum então eu acho que mais ou menos o que está acontecendo com você claro pode ser que seu cachorro esteja sentindo falta da presença de um outro cachorro aí mas não quer dizer que seu cachorro está triste é simplesmente uma questão de você reformular rotinas e seguir em frente cachorro fica guardando rancor claro existe memória existe relacionamento tudo isso mas o cachorro vive com você a pergunta é se você quer reconstruir esse momento daqui para frente com fragilidade ou colocando as coisas no bom senso cada um no seu lugar você quer ver o seu cachorro mais contente comece a introduzir na vida do seu cachorro uma rotina de exercício o cachorro faz exercício fica com certeza mais animado então faça exercício com o seu cachorro treine o seu cachorro todo dia e não dependa emocionalmente do seu cachorro isso talvez é a porta de entrada para vários erros que a gente vê na vida dos canos por aí então o seu cachorro não veio para você para resolver questões emocionais claro o cachorro faz a gente mais feliz de várias maneiras mas ele não pode ser o elemento único essencial que vai fazer com que você seja uma pessoa feliz até porque você tem que ter alguma coisa para dar então não é só receber então esqueça um pouco essa fragilidade está tudo bem é só um momento e recomece está tudo certo não deixe o seu emocional te ganhar nessa hora e não projete no seu cachorro talvez uma tristeza que não seja nem dele talvez o seu cachorro possa ser simplesmente mais cansado porque ele passou um período diferente com outra cachorra com mais interação e agora os próximos dias ele está um pouco mais relaxado é só isso tá bom tem mais um outro comentário que deixaram aqui que a Pathy deixou ela falou Olá, boa noite estou com um probleminha aqui em casa tenho duas hotviles fêmeas uma com 3 anos e outra com 2 anos e agora ganhei um pitch de 3 meses de macho tentei introduzir o filhote com elas mas está difícil a mais velha rosna e ele se arrepia e não aceita e não aceita ele se aproxima a mais nova cheira ignora e fica no estado de alerta como posso melhorar esse convívio entre eles sendo que o filhote é invasivo não tem limites e não tem medo de nada Pathy querida obrigada pela sua pergunta eu falo muitas vezes aqui no canal sobre a introdução de um novo cão na casa que já tem cães principalmente quando você tem cães mais velhos e eu não sei necessariamente as características das suas hotviles você tem dois cães grandes que você trouxe de raça poderosa você trouxe mais um ou seja é uma responsabilidade enorme para todo mundo dois ou três ou quatro cães é uma responsabilidade muito grande eu tenho três cães eu sei como é não é uma rotina para qualquer pessoa exige muito de você principalmente se você quiser ter esses três cães realmente inclusos na sua vida tá o terceiro cachorro aí no seu contexto você mesma descreveu os problemas de uma maneira muito bacana você tem uma cachorra mais velha que está irritada com a presença desse filhote isso é absolutamente normal cães mais velhos normalmente não tem paciência para filhotes principalmente quando o filhote é muito invasivo por isso é tão importante a gente ter consciência de quando a gente traz um filhote para viver com a gente a responsabilidade é nossa não dos nossos cães mais velhos tá não é papel do seu cão mais velho de nenhuma das duas fêmeas ali educar esse cachorro é seu papel então ponto número um qual o espaço que você determinou para esse filhote nessa fase você pode usar um cercadinho você pode usar a caixa de transporte um ambiente diferente mas o seu filhote jamais deve ficar com seus cachorros adultos sem supervisão jamais e na minha opinião nessa primeira etapa jamais com esse grau de liberdade tá então é hora de você começar a estabelecer um relacionamento com esse filhote comece a fazer um monte de coisas simples que você pode fazer tudo com a comida do dia com o seu filhote você pode começar a treinar esse filhote já dentro pequenininho uma coisa simples como seitar vir até você deitar relaxar enfim o que você quiser fazer mas o ponto é você não vai conseguir ficar 24 horas de olho nesse filhote então tá mais na hora de você começar a pensar em como você vai fazer para dividir esse contexto muita gente pega o terceiro cachorro ou o quarto cachorro e fala assim ah eu quero botar todo mundo junto não tenho como separar isso é um erro tá um erro porque as chances de um acidente acontecer é enorme enorme mesmo eu atendi há não muito tempo atrás uma cliente minha que trouxe o terceiro cachorro para ele de casa em dois dias os outros cachorros machucaram ela teve um machucado forte no olho então isso acontece por quê? porque cachorro adulto não quer essa responsabilidade não é natural para eles ter que criar um filhote dos outros esse é seu filhote nos primeiros seis meses é importante que esse filhote não tenha liberdade de ser supervisão esteja sempre com você e você dedique boa parte desse tempo para a educação desse filhote ou seja o que você quer que ele seja quando ele crescer lembre você não está criando um filhote você está criando um cachorro de verdade que no seu caso vai ser um cachorro grande um pitbull um cachorro forte bem rápido depois de quatro cinco meses você vai ter um cachorro bem grande já então é importante você considerar se você quiser me passar mais detalhes sobre o seu caso como que é a sua rotina como é o espaço para os seus cachorros o que você faz com essas fêmeas todos os dias e qual que é a sua pretensão com esse terceiro cachorro vai ser um prazer falar um pouco mais sobre o seu caso mas eu acho que o seu caso serve como um alerta para todo mundo não tomar essa decisão de forma deliberada impossível e sem pensar especialmente quando você está falando de cães de raças mais fortes como no seu caso são duas maltevares e um pitbull nada contra essas raças mas a gente tem que ser honesto entender o tamanho da responsabilidade que é você ter três cães como esse se você não tem muita experiência se você não tem uma rotina bem estruturada você pode ter um acidente nas mãos aí bem breve um filhote invasivo do jeito que ele é restrição ao nome do jogo restrição e orientação eu investiria numa caixa de transporte e comece a pensar quanto tempo do seu dia você vai ter para dedicar para esse filhote além das responsabilidades que você já tem com as suas duas cadenas altas tá bom mas como eu te falei se você quiser deixa mais detalhes aqui nos comentários que a gente debate um pouco mais sobre esse caso lá na frente Aracno Rob disse ainda sobre o tema de dagualk você acha prudente começar só com cães pequeno e médio e forte ou como você disse acha que eu deveria apresentar serviço para o cliente olha a questão do tamanho você pode optar sim por trabalhar com cães pequeno e médio e forte pode mas não necessariamente significa que os cães de pequeno e médio e forte são mais fáceis de lidar do que cães de forte e maior claro eles talvez não sejam tão pesados não tenham tanta força física mas o que você pode começar a estabelecer no seu formato de negócio são restrições eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha com cães você não precisa pelear todos os cachorros você não precisa aceitar todos os casos então por exemplo você pode evitar cães com histórico de mordida você pode evitar cães que sejam possessivos com os donos você pode tentar começar o seu disco trabalho com cães que são mais tranquilos absolutamente normal não é demérito nenhum principalmente porque você está começando é importante que você ganhe um pouco mais de confiança no seu trabalho tem um mercado enorme para cães de pequeno e médio e forte porque normalmente são esses os cães que moram em apartamento e são essas as pessoas que buscam mais esse serviço então seria legal você pensar no seu formato de negócio como você vai vender o seu negócio quando eu falo de como você vai vender o seu negócio deixe claro para as pessoas o que você faz não espere a pessoa te ligar para você explicar isso pelo telefone coloque isso no seu site no seu facebook no seu instagram onde o mecanismo que você usar para vender seu serviço é aí onde você tem que estar não é como eu falei não é demérito nenhum você falar assim olha não trabalha com cães de porte grande ou só trabalha com cães de pequeno e médio e forte ou não trabalha com cães com histórico de agressividade mordido ou reatividade até porque não é esse o seu trabalho você vai ser um passeador um dog walker isso significa que a sua função é caminhar com esse cachorro claro que você vai ter que ter a habilidade de fazer uma caminhada legal e pensar em uma série de outras coisas mas resolver problemas de comportamento que não necessariamente vai cair na sua categoria de negócio mas é muito importante você deixar isso claro com antecedência como eu falei tem um mercado enorme para cães de pequeno e médio e forte e você pode meio que mapear os bairros que são próximos de você ou a região que você queira trabalhar e começar a buscar um pouco um nicho de mercado aí para você tem vários mas também tem vários cãezinhos pequenininhos e médios que são bem problemáticos viu então é assim que você pode você pode começar e você falou como apresentar seu negócio eu sempre falo para todo mundo que acompanha as minhas postagens até do Indog e eu sempre falo por aqui também para mim a melhor maneira de você apresentar seu negócio é ter um website seu não dependa exclusivamente de Facebook ou de Instagram ou de Youtube tenha o seu site o seu site vai ser o centro das suas informações é onde tudo que você é e tudo que você faz está claro em categorias específicas diferentes o site ele é só seu tudo que tem ali são informações suas hoje a coisa mais fácil do mundo é você montar um site tem milhões de plataformas pré-prontas tem o Wix tem o Wordpress tem o Squarespace todas elas estão aí você vai pagar sei lá uma média de 80 150 reais por mês para manter seu site e dali você expande a sua informação para uma página de Facebook para um Instagram para um canal de tudo que você quiser montar por que eu falo isso tá todas essas plataformas que a gente chama de redes sociais são empresas privadas que são donas da sua informação você compartilha suas informações como se fosse uma praça pública virtual em meio a milhões de outras pessoas ou seja o nível de engajamento de alcance das suas postagens não depende de você depende deles eles vão especificar quem vê as suas postagens quem não vê se eles acharem que pouca gente deve ver pouca gente vai ver e assim vai ah Raquel mas o Google o site fica no Google o Google também uma empresa dessas sim porém se você for inteligente você souber criar um bom site o seu site aos poucos vai ranqueando melhor no Google e outra mesmo que o seu site não necessariamente apareça direto no Google você pode imprimir mandar fazer os seus cartõezinhos de visita pra você distribuir na rua e você tem o seu site lá quando você distribui seu cartão você pode deixar em pet shop ver o que você quiser seu site tá lá é o primeiro lugar onde seus clientes vão entrar de lá ele pode ir pro seu Facebook pro seu Instagram ou pra qualquer outro lugar e o segredo pra você ter um bom site é conteúdo tá tenha um bom conteúdo e contribua constantemente com o conteúdo escreva artigos de blog sempre coloque coisas novas é isso que faz o seu site se manter vindo tá eu acho super importante eu acho que é uma aparência muito mais profissional eu Raquel particularmente acho complicado quando as pessoas me vendem qualquer serviço e eu pergunto se existe uma referência e a pessoa fala tá aqui a minha página do Facebook tudo bem legal mas e você não tem um site seu considerando que hoje é uma coisa tão simples então você vai passar uma impressão muito mais profissional na minha opinião tá então você pode usar todas as plataformas de rede social do mundo mas construa um site seu bacana não precisa ser uma coisa muito flash muito maravilhosa tem que ser um site objetivo simples fácil de encontrar e tem ali todas as informações que o seu cliente vai precisar seu horário de trabalho como é que funciona o seu passeio se é uma hora meia hora de passeio duas horas de passeio o tempo começa a contar da hora que você pega o cachorro que hora você devolve o cachorro quais são as suas responsabilidades quais são as responsabilidades do cliente enfim tem mil coisas para se considerar você pode falar sobre tipo de colheriguia que você vai usar se você vai usar a colheriguia do cliente se você vai usar a sua quem proveu o saco de cocô se você leva água se você não leva o que acontece em dias de chuva se repõe os passeios ou não se o cachorro estiver doente enfim todas essas coisas você tem que botar como eu falei parece ser uma coisa muito simples não é que seja complicada mas eu acho que com a apresentação bem feita você passa uma imagem bem mais profissional tá eu vou por esse caminho que eu acho que vale bem mais a pena com certeza você vai atingir um público que vai ficar um pouco mais impressionado com o que você faz afinal de contas você dedicou tempo para organizar um site legal onde a pessoa quando chamar você ela não vai ter mais dúvida nenhuma porque todas as dúvidas ela já tirou no seu site então uma vez que ela vê tudo aquilo ali ela vai falar pô não realmente esse cara sabe o que está fazendo né Haroldo querido boa noite quem mais tinha me mandado uma pergunta que eu ia responder é o Rodrigo o Rodrigo tinha me perguntado muito interessante mesmo eu tinha mandado ele fez um comentário no vídeo que eu falei como corrigir candidatos ele falou com certeza Raquel ainda irei investir no iCover mas enquanto por enquanto não tenho condições mas algum outro método de fazer a correção talvez por causa de Elos que é uma ferramenta muito mais comum e quase todos tem em casa mas em uma coisa nesse vídeo você já me ajudou o momento exato da correção Rodrigo querido obrigada por mandar seu comentário e pra quem não tem se vocês não assistiram o vídeo que eu falo sobre como corrigir com as reativas a questão do momento certo antes da explosão e a sua correção ser aplicada no nível que o seu cachorro precisa vocês também podem fazer isso com outras ferramentas como por exemplo pra quem usa um enforcador ou quando ele fala em colher de gelo na verdade é a ProColor só que é ProColor eu não gosto de usar essa colher de garra do Brasil as que vendem aqui porque eu acho que elas não são bem feitas as pontas são muito são muito finas eles não tem um anel não tem um anel morto eu acho que o material não é de qualidade então ele ferruja com mais facilidade eu gosto de equipamentos bons então claro que eu sei que não é pra todo mundo talvez as pessoas que não tem grana pra investir agora mas você pode usar uma unificada você pode usar um enforcador de nágua arredondada com a guia mas esses equipamentos dependem da sua habilidade de intervir e de como o cachorro responde pra isso então pra todo mundo eu acho que é importante aprender a introduzir a ideia de pressão na guia porque a pressão na guia é um momento de orientação como eu falo correção tem que fazer parte do contexto de aprendizado do cachorro porque por mais que você motive o cachorro a fazer a coisa certa em algum momento ele vai errar e se ele errar e você não tiver um feedback para dar ele vai continuar errando e aí a fala é sua tá então vocês podem usar mas depende da habilidade de cada um de vocês o motivo pelo qual eu sempre eu sempre recomendo seja prom color e color porque são ferramentas mais fáceis de usar e os resultados são bem mais rápidos é efetivo é cirúrgico é na hora você sente isso com mais facilidade e não requer tanta habilidade no lado da pessoa você não precisa ser ou cara ou treinador qualquer pessoa pode usar essas ferramentas é só saber como usar então é por isso que eu recomendo bastante elas e eu acho que elas são ferramentas bacanas mas o que vocês tem na mão pode servir também é só uma questão de você masterizar o equipamento que você tem eu vou ver a última pergunta aqui que veio da Evelyn uma pergunta grande a Evelyn disse olá Raquel tudo bem será que você consegue me ajudar eu e meu marido adotamos uma cachorrinha SRB ela está morando com a gente há uma semana o local que definimos para ela fazer suas universidades é o box do lavabo do quarto e ela tem acertado acertado e sido recompensada por isso para que fique próximo a esse local sua caminheta no quarto onde ela acaba passando toda a noite não temos problema com isso e também por esse motivo a noite é sempre tranquila porque ela pode sentir nossa presença ela acorda para fazer as necessidades e ter acertado o local mesmo no escuro maravilha faz as refeições quatro vezes por dia por orientação da veterinária come fica com muita energia é muito ativa e temos tentado filtrar as brincadeiras inclusive o uso da comida para ensinar alguns comandos apesar dela achar que tudo é brincadeira espalhar comida para que ela possa procurar tudo que tudo que que o meu raso conhecimento me permite aí ela cansa dorme muito e depois faz as necessidades trabalho em casa e quando estou mais livre e ela acordada trago ela para a sala para liberar essa energia mas em momentos simples como cozinhar tomar banho se ela estiver acordada tem sido uma loucura porque ela chora muito e eu tentado esperar ela se acalmar para chegar para chegar o que consegui poucas vezes dá tensão petisco mas muitas vezes é muito difícil porque é muito alto o choro praticamente noitão muitas vezes quando conseguimos chegar perto ela deita do lado e dorme estou muito confusa quanto a como equilibrar essa tensão com qual frequência eu devo abrir mais espaço da casa para ela mesmo que seja sempre com supervisão sobre o quanto que o choro é de dependência ou um processo inicial que deva ter minha atenção se você puder me responder eu fico extremamente agradecida por enquanto vou continuar devorando seus vídeos de longe o melhor conteúdo que já vi abraço a Evelyn querida obrigadíssimo vamos lá a única coisa que eu acho que você não me falou é se ela é uma filhote ou se ela é uma cachorra mas o que eu acho até então você fez coisas normais que normalmente todo mundo faz a única coisa que eu teria feito de diferente eu não teria colocado eu teria colocado ela para dormir na caixa de transporte não necessariamente no meu quarto eu sei não tem problema nenhum muitas pessoas não ligam e eu particularmente também não ligo se não se incomoda você tudo bem mas eu acho que a função da caixa de transporte vai muito mais além do que o período da noite eu acho que às vezes durante o dia ela acaba sendo até muito mais útil principalmente para casos como seu o que está acontecendo com essa cachorra aí eu acho que ela está realmente muito dependente de vocês essa coisa do escândalo desse grito dessa agonia toda ela não quer ficar sem você e ela é um protesto é um protesto com dependência com ansiedade com tudo junto tá o que você pode fazer o que eu faria no seu caso você tem que pensar numa ferramenta de intervenção como eu sempre falo dentro de todo o processo de aprendizado você tem que em algum momento você tem que corrigir no seu caso em particular que você deixa lá numa área separada e por exemplo você vai tomar banho vai fazer essas coisas esse é um exemplo que eu falo bastante pra vocês do uso da caixa de transporte ao longo do dia você vai tomar banho você vai jantar você vai fazer comida você deixa o cachorro nesse espaço no seu caso que você não tem a caixa de transporte você deixa no espaço dela ela grita se você tivesse a colher eletrônica isso já teria acabado tá mas o que você pode fazer com ela eu acho que você falou uma coisa interessante que é quando você vai até ela ou você você traz ela pro ambiente ou você vai pro ambiente dela a primeira coisa que ela faz é ir pro seu lado e aí ela relaxa então isso é um sinal super típico de um cachorro que tá se tomando super dependente e tá começando a criar essa ansiedade drástica ou seja ele só relaxa se ele estiver fisicamente em contato com você isso não é legal tá nem você trabalhando em casa em algum momento você vai ter que sair e eu não quero que essa cachorra faça um show quando você sair de casa então pra você o que seria o próximo passo agora é aproveite que você trabalha em casa e vamos trabalhar o exercício do prêmio se eu vi que você tá preocupada em gastar essa energia dela nos períodos onde você traz ela pro ambiente com o seu eu não sei se ela é filhote ainda mas se ela já tiver passado da fase de filhote ou se ela já tiver terminada a fase de humanização caminhe com ela esse é o ponto número um vai ser muito importante você introduzir a ideia de uma boa caminhada estruturada pra ela e nesse especial momento você vai precisar da ferramenta certa se você puder investir nas ferramentas que eu gosto de falar seja a proncola seria ótimo se você só tiver uma opção escolher e cobre eu acho que você pode fazer bastante coisa com ela mesmo com qualquer outro tipo de guia porque no seu caso em particular porque a sua cachorra vocaliza eu falo isso porque aqui em casa eu tenho uma cachorra a Lúcia é uma cachorra que tem de vocalizar e pra ela a coluna eletrônica é a melhor coisa porque você sabe quando o cachorro vai entrar naquele ciclo onde ele possivelmente pode vocalizar e a coluna eletrônica interrompe isso imediatamente uma outra alternativa que você queria seria a coluna antilativa mas de novo todas essas ferramentas só vão poder entrar se a sua cachorra já tiver pelo menos uns quatro meses com um pouquinho uma arrozinha no seu tamanho dela mas independente de qualquer coisa comece a trabalhar o exercício do place então vamos supor você vai trabalhar na sala ou no seu escritório pegue a guia põe a guia nela e comece a induzir ela pra ficar nesse espaço aqui a introdução do exercício do place não é uma coisa difícil se estabelece um lugar pode ser a caminha dela uma toalhinha um tapetinho o que você quiser e faça a mecânica de ir para o lugar sentar ficar então o que você vai fazer vem pro lugar quatro patas de lugar grãozinho de erração ficou ótimo tira ela do lugar coloca de novo pagou ótimo repita umas 30 ou 40 vezes o mecanismo de ir para o lugar uma vez que você fizer pelo menos umas 30 ou 40 repetições agora peça pra ela ficar quando você vai pedir pra ela ficar você vai simplesmente deixar ela lá a guia vai estar com você então por exemplo se fosse aqui a guia seria essa daqui a guia estaria aqui comigo se ela tentar sair você fala de outro lugar isso vai acontecer com todo mundo todo mundo passa por essa situação e fala ai meu cachorro não fica no place não fica porque você não fez disso não uma situação não negociável é nessa hora que a sua habilidade de intervenção facilita ou não seu exercício quando você faz esse exercício só com a guia ficada por exemplo provavelmente você vai demorar mais vai ter mais dificuldade que em algum momento a sua comida vai acabar então você vai usar sei lá uma porção do dia seja a porção do almoço ou a porção do jantar acabou a porção eu quero que o cachorro continue lá mais meia hora então ele não pode ficar lá só porque ele tem alguma coisa ele tem que ficar lá porque ele tem que ficar lá você pediu ele fica lá e é não negociável e é nessa hora que se você tem a coluna eletrônica a partir do momento que ele levantou é não e acabou então você consegue estabelecer isso com maior facilidade com mais efetividade no início se você não tem nenhuma outra ferramenta na mão é manual o processo o que a coluna eletrônica faria você vai ter que fazer fisicamente então o cachorro saiu você vai lá e põe ele de volta ele saiu você vai lá e põe ele de volta e vai lá e põe ele de volta e você vai no início do processo de introdução se a sua cachorra for novinha ainda claro que a habilidade dela de intolerância vai ser menor então talvez ela tenha menos capacidade de concentração então você pode pedir sei lá 15 minutos de place no início entendeu e aí você libera deixa ela fazer chique liberar água e tal depois volta se ela for novinha pode dar alguma coisa para morder no place também não tem esse problema ela vai ter a guia ali e vai estar no place pode morder alguma coisa no place mas lembre se ela for nova ela vai crescer se ela já for maior esse momento vai acontecer em algum momento você tem que corrigir por ela quebrar o que você pediu para ela quebrou a sua orientação a minha orientação quando você vai ficar no place você quebrou eu vou te corrigir porque é só assim que ela vai aprender tá agora se você quiser me passe mais detalhes sobre a idade dela eu sei que você está muito preocupada em acomodar as necessidades dela isso é ótimo mas as necessidades dela também incluem essa parte da disciplina você precisa poder dizer para ela que o que ela está fazendo é errado cachorro que vocaliza só quem tem cachorro que vocaliza sabe como é é um cachorro que vocaliza ou você tem a habilidade de intervir ou você não tem ou você vai viver o resto da vida com um cachorro que vai latir para tudo então principalmente nessa esfera de desespero de ansiedade é importante você intervir eu tenho um vídeo aqui no youtube de um cachorro ai meu Deus como é que ele chamava é um vídeo dele na caixa de transporte ele é um cachorro com extrema ansiedade de separação o cachorro quase arrancou a porta da caixa de transporte uma vez assim coisa de dois minutos do dono sair de casa e eu tenho um vídeo mostrando como a gente fez a introdução a gente trabalhou a coluna eletrônica polina nesse momento e foi super legal é muito importante assim é um vídeo que muita gente não gosta de ver a ideia do cachorro nervoso mas é corrigir na intensidade que o cachorro precisa naquele momento lembre que o cachorro está entrando meio que numa pane mental o cachorro entra em desespero e ele precisa sair desse estado e você pode intervir agora a distância no caso do cachorro dentro da caixa de transporte é só a coluna eletrônica que te dá essa opção ou a coluna antilatina mas no caso do place você está comendo na mão então é guia na mão e põe de volta no lugar mas comece por aí tá eu não vejo problema você pode adaptar sua cachorra para dormir no seu quarto se ela termina no banho ótimo tudo maravilhoso se ela for novinha trabalha a comida do dia e já pode introduzir o place comprar uma guia unificada levinha trabalhe com ela no place dentro de casa em vários lugares é assim que a gente introduz o cachorro para o ambiente doméstico primeiro aprendendo a respeitar o lugar para depois dar um pouco mais de liberdade dentro do espaço porque no momento quando o momento chegar que ela estiver sólida no place que ela prestar mais atenção em você e realmente entender o que você quer dela quando você der mais liberdade para ela e de repente ela tiver a imensão de cometer um erro por exemplo entrar no seu corpo e ir para uma área da casa onde você não quer que ela vá de longe você vai falar não e ela vai voltar para você mas isso só vai acontecer se você criar essa fundação que exige essa parte de motivação para você para ela fazer o que você quer que ela faça e a correção tá então ensine ela a estar calma dentro de casa esse é o primeiro passo para você guia nela estabelece o lugar place para você que trabalha em casa se ela aprenderia a fazer seu contorno e disse Maria eu vou mudar a vida ela pode ser sua grande companheira de trabalho tá a Aracna Robin disse eu estava pensando em ir até o cliente fazer alguns cartões com informação simplificada e colocar no correio nos apartamentos com uma página no Instagram na qual eu iria compartilhar as experiências com essas pessoas e esclarecer dúvidas ótimo isso aí é maravilhoso você pode fazer tudo isso meu conselho é faça tudo tá distribua cartão distribua cartão nos prédios se você quiser distribuir o conflito distribua deixe nos pet shops deixe em todos os lugares faça o Instagram sim mas não dependa só do Instagram não dependa nunca só de uma alternativa tá você tem várias outras redes sociais que você pode usar por que eu falo isso nunca coloque todos os ovos numa cestinha só eu não sei a idade de vocês mas eu sou do tempo eu peguei outras redes sociais que foram explodiram e hoje não existem mais então teve a época do MySpace teve a época do Orkut tiveram outras plataformas que antes eram o hit do momento e simplesmente deixaram de existir então quem contou só com aquilo ali um dia ficou sem nada e mesmo o Facebook o Instagram o Youtube todas essas plataformas hoje por exemplo o Facebook em particular já foi uma ferramenta excepcional para negócio eu não estou dizendo que não é só que as regras do Facebook mudaram então antigamente você tinha um alcance orgânico todas as pessoas que curtiam a sua página naturalmente iriam ver todas as suas postagens uma vez que a pessoa curtiu a página tudo que você postasse ela via o Instagram e o ID não é mais assim o alcance orgânico hoje é de 1 a 3% só do tamanho da sua audiência original ou seja se você não pagar se você não fizer campanhas dentro do Instagram e do Facebook suas postagens meio que caem num buraco negro por isso que eu estou falando para você explorar outras possibilidades esteja lá é importante você falar tem bastante gente que fica no Instagram bastante gente que fica no Facebook ou fica no Youtube mas esteja em todas elas e tenha o seu site eventualmente porque se todas elas acabarem o seu site não vai acabar esse é o grande lance o seu site vai sempre continuar a existir e se surgirem novas plataformas novas redes sociais a única coisa que você tem que fazer é montar uma nova página e começar a compartilhar seu conteúdo por lá mas não corra esse risco pode ser sempre uma coisa que hoje parece tudo maravilhoso e amanhã não é a gente vive nesse universo de tecnologia que tudo acontece muito rápido então hoje o hit do momento é isso até outro dia não tinha stories no Instagram isso aí era no Snapchat o Snapchat era a ferramenta que hoje praticamente não existe mais então o Instagram meio que roubou a ideia deles e assim vai as coisas estão meio que mudando e quando você é um negócio de um homem só ou seja você é dono do seu próprio empreendimento você tem que estar esperto com todas essas coisas porque o seu negócio depende do seu alcance da sua habilidade de alcançar a sua audiência e se você não alcança a sua audiência acabou você não tem mais negócio de uma noite por dia então pense em tudo isso aí Paulo, querido você chegou no finalzinho gente, fizemos uma horinha foi massa hoje eu não esperava que vocês viessem aqui eu acabei vindo tarde testar esse esquema novo dessa câmera aqui pra ver se ia funcionar mas acho que funcionou bem quero agradecer todo mundo que veio aqui meio quase na madruga aqui comigo eu vou ver se a gente faz uma live legal nesse final de semana também pra responder mais perguntas de vocês pra gente ter mais interação acabei fazendo hoje só pra testar mesmo mas foi ótimo muito obrigada a todos vocês que participaram aqui foi ótimo foi um prazer e mais uma vez feliz ano novo pra vocês que seja um ano abençoado fenomenal pra todos nós com muita saúde muita prosperidade muitas bênçãos aí muita felicidade pra gente ao longo desse 2009 que vai ser maravilhoso com fé em Deus gente obrigada mais uma vez um beijo enorme esse final de semana eu tô de volta pra mais uma live tá bom até a próxima tchau 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 Obrigado.